Falar agora com a nossa querida Raíla Souza, que é arquiteta. A gente vai trazer algumas dicas, na verdade a gente não, ela. Vai trazer algumas ideias pra renovar a nossa casa e deixar as férias de julho assim bem mais interessantes. Férias é bom. Reforma não é só pra final de ano, né Raíla? Com certeza. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, Vanusa, obrigada. Nós estamos no mês de julho e a gente sabe que tem muita gente querendo curtir as férias dentro de casa. Tem muita gente querendo deixar o ambiente gostoso, preparar uma reformazinha, já pensando no BR.O.B. Sim. Tem muita gente com casa quente, mas tem muita gente que pode deixar esse ambiente mais tranquilo, né? Sim, verdade. Mais leve. A gente já começa logo como podemos preparar as nossas casas para a chegada do período mais quente do ano. Ninguém tá esperando mais setembro, não. Já tem gente dizendo, eu já tô imaginando agosto. Tu coloca agosto no meio do BR Obró, como? É verdade. Agosto já é um mês muito quente, né? E nós piauienses, de certa forma, até já estamos um pouco acostumados, né? Com essas temperaturas mais altas, né? E os índices que os cientistas têm apontado é que essa temperatura tende a aumentar um pouco mais, né? Então, preparar a casa para receber esse período mais quente, poderia dizer assim, é uma forma de nos tranquilizar e até harmonizar um pouco mais esse nosso ambiente de moradia. A gente que tem criança, tem animais, idosos, que também sofrem bastante com alguns problemas de saúde nessa época. São que mais fiquem em casa. Isso, certamente. E aí a gente vai chamar a atenção para essas pessoas que estão querendo fazer algumas reformas em casa. Ah, aproveitei esse mês de julho, não só o final do ano, mas, Vanusa, eu quero dar uma pintada lá em casa, quero deixar um ambiente mais leve. Existem cores que podem, de uma certa forma, ajudar nesse ambiente dentro de casa para que ele não fique tão quente? Sim, com certeza. Inclusive, o que nós profissionais da construção indicamos é que as pessoas possam estar utilizando cores, optando por tons mais claros, mais suaves para as áreas externas. Porque aí dificulta um pouco essa questão da absorção de calor pelas paredes. Então, por exemplo, a cor preto, há pesquisas que indicam que 90% ele absorve. Então, imagina só você utilizar uma cor muito escura na sua fachada, o quanto de calor aquele ambiente vai ser um pouco ruim para as pessoas ficarem ali naquele espaço. Por exemplo, Raíla, se eu tenho um ambiente interno e eu pinto essa parede de preto por dentro da casa. Sim. Nesse caso, se o sol bate nessa parede do lado de fora, e essa parede provavelmente, se for em condomínio, você não pode pintar de preto. Você tem que pintar realmente a cor que favorece todos os blocos. É um padrão. Mas dentro de casa, digamos que essa parede do lado de fora, ela bate, o sol bate. Se eu pintar essa parede interna de preto, vai favorecer na questão de não esquentar ou isso é uma ilusão? Não, na verdade, assim, a incidência de calor, ela é na parede, na parte externa, né? Que é transferido para a parte interna. Então, se você pinta, por exemplo, a parte externa de uma cor mais clara, mais suave, o índice de absorção dessa superfície, ele é bem menos. Já na parte interna, você não vai ter, a não ser, acho que, talvez um desconforto visual, né? Porque o preto, ele é aplicado em pontos específicos, né? Então, tem algumas situações de projeto que a gente utiliza o preto. Então, acho que não tem muita essa relação. Hoje, no mercado, a gente consegue encontrar tintas que possam favorecer nessa situação de deixar o ambiente mais fresquinho ou o ambiente não tão quente? Sim, com certeza, né? Graças aos avanços da tecnologia, né? Cada vez mais a indústria da construção e da arquitetura traz equipamentos e elementos e materiais que favorecem, né? Essa situação. Então, alguns tipos de pintura especial também, sistemas de cobertura, né? Como telha dupla, alguns sistemas de vidro também, né? Então, tem uma diversidade aí, vai depender do seu investimento, da especificidade do seu projeto. Muito bom, porque hoje também a gente fala da questão das cores que influenciam dentro dos ambientes, né? Eu acredito que nesse mundo aí dos materiais de construção, eles estão fazendo de tudo pra representar bem cada região. E o Nordeste, provavelmente, eles devem estar pensando em algo que venha a favorecer realmente, porque é uma forma até deles venderem mais. Chegarem mais na casa do cliente. Vocês, arquitetos, têm trazido essa facilidade também pro mundo da arquitetura, mas também pro mundo da construção. E aí, eu queria chamar a atenção também com os papéis de parede. O que dizer pra quem usa alguns papéis de parede, se tem algo também que possa favorecer, pra não esquentar tanto ou pra deixar esse ambiente, assim, mais leve? Sim, tem uma diversidade de materiais, né? Como eu disse. E a escolha, ele vai ficar, na verdade, de acordo com a especificidade desse projeto, né? Se uma área comercial, se uma área residencial. Então, os papéis de parede, eles têm uma diversidade de materiais, né? Como o PVC, como o papel mesmo, alguns materiais um pouco mais plastificados. Então, vai depender da especificidade, se uma área comercial, se uma área residencial. E as janelas, elas influenciam nesse momento também? Ah, certamente. Luminosidade, né? Aeração, ventilação, muito importante para os ambientes, né? Inclusive, se você puder, de alguma forma, né? Proporcionar, ter diversas aberturas, né? Aqui pra nossa região, é inevitável, né? Então, as construções, elas precisam ter muitas aberturas, grandes, pé direito alto, né? Quanto mais você conseguir privilegiar isso para os seus espaços, para os ambientes, mais a gente vai obter esse conforto tão desejado. Nessa segunda, né? Quinzena, a gente já sabe que, de uma certa forma, as pessoas já estão pensando na volta. E quem pode fazer alguma coisa agora nas férias, vai fazer. Depois que começa a trabalhar, não tem mais tempo pra quase nada. Mas, assim, a gente pode fazer algumas mudanças. Vamos falar das plantas. Pronto. Quais seriam as dicas relacionadas a plantas? O ambiente mais sequinho, por exemplo, nessa outra virada dos meses, a gente pode deixar essa casa sem tantos itens dentro da casa e deixar a casa mais limpinha? Com certeza. Inclusive, as plantas, elas têm sido utilizadas já há muito tempo, ganham o gosto popular das pessoas, né? E, de certa forma, torna o ambiente muito mais aconchegante, além dos benefícios que as próprias plantas trazem, né? Pra dentro da casa, pros ambientes comerciais. Então, de um tempo pra cá, as pessoas têm tomado gosto. Quais os pontos estratégicos, assim? A gente tá vendo uma imagem que mostra uma plantinha lá no cantinho do sofá, embaixo. E tem muita gente aproveitando as partes de cima, principalmente pessoas que acabam, de uma certa forma, colocando algum suspenso pra colocar essas plantas. Mas eu tô vendo que nesse ambiente tem muita planta no chão, né? O que falar das plantas? Suspensas ou no chão? Pronto. Na verdade, assim, é muito específico mesmo, é pontual, né? Por exemplo, essa sala, nesse projeto, né? O cliente optou por utilizar vasos. Então, você tem uma diversidade hoje no mercado de opções, desde vasos suspensos até trabalhar com uma parede vegetal, uma parede verde, trabalhar também com essas plantas penduradas no teto, através de vasos e correntes. Então, há uma diversidade, né? Uma infinidade de situações e possibilidades. Vai depender de alguns fatores. Por exemplo, o tempo, né? Você, hoje em dia, tá todo mundo nessa correria, então ninguém tem muito tempo pra cuidar, né? Pra ter essa atenção com a manutenção que as plantas necessitam, né? Então, elas são bonitas quando bem cuidadas, mas se elas estão mal cuidadas, aí você... Vai trazer de tudo pouco, né? Ah, certamente. Se você não cuida dessas plantas, aí vem também até os bichinhos, né? Sim, com certeza. Que aproveitam esses ambientes. Sim, com certeza. E falar dos benefícios, né? São inúmeros pra saúde, né? Qualidade do ar, qualidade visual dos ambientes. As plantas, elas renovam, né? Elas trazem um pouco de saúde até, né? Pro nosso dia a dia, pra nossa casa. E muito feliz que hoje as pessoas estão tomando um pouco mais de gosto. Você sabe, Raila, que as pessoas têm vindo, trazendo muitas dicas e a gente tem trazido muita dica pro programa. E cada vez que a gente traz um profissional como vocês, pessoas que cuidam de plantas, a gente vê que as pessoas estão mais conscientes até dos tipos de plantas que tem que ter dentro de casa. Plantas que não sejam venenosas, plantas que trazem mais um respirar interessante pra dentro de casa. E aí, falando das plantas, a gente fica muito feliz. Hoje parece que a população tá mais esperta quando o assunto são plantas. As plantas também, pra quem tem quintal, o que seria interessante numa época como essa? Perfeito. Aí o que a gente precisa observar quando vai fazer uma implantação ou quando você vai fazer a escolha da planta. Você precisa entender qual que é o local que você deseja colocar essa planta. Então, se ela vai estar numa área externa, se ela vai estar numa área interna. Se é uma área coberta, descoberta. Qual o sistema que você imagina? Ah, eu vou pendurar ela. Não, eu vou colocar em vaso. Então, primeiro que você tem que se atentar a isso. Segundo, você se atenta ao porte da planta. Ver se o espaço vai caber. Porque muitas vezes a pessoa quer colocar uma planta arbustiva ou até uma árvore dentro de um vaso. Então, não é que não possa. Pode. Mas você precisa entender qual a tipologia desse vaso, o que vai comportar. Então, isso é muito importante pra que as pessoas se atentem. Buscar, inclusive, um profissional pra estar auxiliando. A gente sabe que as pessoas não falam muito de gramas. Mas tem os tipos de gramas. Por exemplo, pra você não utilizar tanta água, existe algum tipo de grama diferenciada no mercado? Olha, aqui no nosso estado, a que é mais comercializada é a grama esmeralda. E as gramas, isso, as gramas de forma geral, elas necessitam dessa rega periódica. Então, quando você vê aquele tapete esverdeado, certamente ele é bem cuidado, ele é bem regado. Até por conta da nossa situação climática. Então, as plantas, muitas vezes que... O nosso abastecimento de plantas hoje é sumariamente do sul, né? Então, lá elas são criadas, cultivadas com uma certa temperatura. E até mesmo as estufas, né? Então, quando elas chegam aqui, elas não se adaptam rapidamente. Muitas morrem, precisam passar ali por uma adaptação. Então, é muito importante se atentar nesse quesito. Porque, assim, a quantidade de água, ela, além de depender de espécie para espécie, né? Depende também desse fator genético que a planta carrega. Muito bom. E essa grama esmeralda que você tá falando, ela é mais fininha? Isso, ela é mais pontiaguda, né? As folhas... Parece um tapete. Isso, parece um tapete. Muito bom. Vamos falar, dentro de casa, dos tapetes. Por exemplo, eu sou apaixonada por tapete. Mas, como o clima vai começar a mudar e vai ficar mais quente, aí a gente chama atenção para quem tem tapetes, para quem tem almofadas dentro de casa. Tem alguma dica para que esse ambiente não fique tão quente? Pronto. Esses materiais, esses objetos de decoração, o ideal é que você opte por tecidos mais naturais, como o linho, né? É evitar tecidos sintéticos, né? Muito, como é que eu posso falar? Muito peludos, de veludo. Evitar, por exemplo, mobiliários de couro, corino. Então, esses materiais mais sintéticos, né? Que esquenta mais o ambiente, né? E os tapetes, de preferência, aqueles tapetinhos mais peludinhos. Mais rústicos. Tem que ter cuidado, né? Cuidado, exatamente. Deixa o ambiente mais quente. Ah, com certeza. Até porque as pessoas, elas passam mais tempo, né? Com o ambiente fechado, utilizando o ar-condicionado. Então, você imagina a quantidade de poluentes que a gente tem dentro de um ambiente. Seja das superfícies, das resinas, né? Da superfície dos móveis. Seja da própria pintura, né? Que aquela tinta, ela tem vários compostos químicos. Então, imagina quantos, né? Quanta coisa a gente tem solta nesse ambiente. Fazendo mal. Isso. Então, inclusive a gente falando de planta, né? Hoje elas ocupam muitos espaços dentro das casas e poderiam estar, as pessoas estarem utilizando essas plantas como filtros naturais. Quando você coloca essas plantas, não só dentro de casa, mas também ao redor da casa, essa respiração é melhor? Ah, com certeza. Porque as pessoas também entraram muito na moda. Sim. De querer ter planta dentro de casa, sendo que você pode ter planta ao redor da casa. Sim. E as pessoas tiraram, tiraram desse espaço mais, assim, por exemplo, nós estamos vendo uma casa maravilhosa, gente, vontade de estar no litoral agora, né? Com uma casa dessa, com varanda e tudo. Por exemplo, uma casa dessa toda limpinha, a gente praticamente não vê as plantas ao redor. Mas muitas vezes você pode tirar essa planta de dentro de casa e deixar ela penduradinha também do lado de fora, né? Sim, com certeza. Fica interessante. Sim, fica interessante também. E essa questão da planta, desse conforto que você vai obter para esse ambiente, é exatamente a quantidade de plantas que você utiliza. Então, não adianta, falando mais popularmente, utilizar aquele gato pingado, né? Então, assim... Só para ser bonito para os olhos das pessoas, tem que ser bonito para a tua qualidade de vida, né? Isso, exatamente. Então, assim, recomendo, exagerem no uso de plantas, né? O design de meio ambiente está muito em alta também. Então, é muito bom você estar utilizando as plantas, não só no ambiente externo, mas no ambiente interno, para além dessas benesses, né? Desses benefícios que a gente citou aqui. Mas, principalmente, por questão de saúde mental. Muito bom. Com o conforto dos usuários. Como arquiteta, qual seria a recomendação de quem costuma deixar o ambiente fechado e não deixar as janelas muitas vezes abertas? É um mito ou é uma verdade que você também deixar esse espaço um pouco mais arejado, esse espaço aberto, de uma certa forma, essa ventilação, por mais que o clima esteja quente, ajuda de uma certa forma a não esquentar tanto? Porque tem gente que passa o dia inteiro com as janelas fechadas, com essa falsa ilusão. Ou não? Necessariamente, a eração nos ambientes. Abrir as janelas, né? É um fator primordial para que esse ar quente do ambiente, ele saia, né? E quando você fizer o uso do seu ar-condicionado, ele, de certa forma, trabalhe menos energeticamente para resfriar esse ambiente. Então, é muito importante. E principalmente... É uma ilusão, né? Achar que esse ambiente fechado vai deixar o ambiente mais fresco. Principalmente a questão dessa quantidade de poluentes que o ambiente tem, dos materiais, dos objetos, da própria pintura, do forro, enfim. A diversidade de elementos que o ambiente tem. Pronto, você falou do forro. O que a gente fala para quem mora em casa e o que a gente fala para quem mora nos apartamentos? Tem alguma dica hoje para chamar a atenção relacionado a esse teto não esquentar tanto esse ambiente? Pronto. O que acontece? Pequenas reformas, né? Quando possíveis, que às vezes também não é possível. Então, por exemplo, apartamentos. Geralmente você não consegue ter um pé direito mais alto, né? Fica ali na média de 2,50, 2,60. Então, é relativamente baixo. Querendo ou não, a sensação térmica de calor é um pouco maior, né? Por conta dessa aproximação do usuário com esse teto. Já para as residências, primordial, né? Essencialmente que escolham esse pé direito um pouco mais alto para ajudar nessa fluidez do ar, né? Em relação a essa ventilação, circulação de ar dentro dos espaços. Muito bom. Raíla, para a gente finalizar essa nossa conversa, eu vou aproveitar. Se tiver faltando alguma dica, eu quero que você passe para quem está em casa. Pode ser que a gente não tenha perguntado algo tão interessante. Mas eu queria chamar a atenção das pessoas que usam ventiladores. Sim. O que você tem para falar dos ventiladores que ficam no teto e dos ventiladores que muitas vezes são de pezinho ou que ficam muitas vezes no chão? Para esse ambiente ficar interessante, o que você recomenda? Atentar-se à limpeza. Sim. É um equipamento que acumula muito pó ali nas aspas, nas hélices. Então, você tem que ter um certo cuidado com a... O ventilador, na verdade, acho que é um dos itens que eu mais utilizo no dia a dia. Porque pela praticidade também... E é mais econômico do que o ar-condicionado também, né? E aí, se você tiver um ambiente arejado e utilizar o ventilador, perfeito. Mais desprivilegiar a limpeza. A questão da altura não vai influenciar tanto, né? Hoje a gente já não vê tanto os ventiladores de teto, né? É, exatamente. Eles já estão começando a ficar em desuso, né? A gente até encontra aí alguns mais modernos. Mas ainda assim, as pessoas têm aderido mais aos ventiladores de pé, né? Ou esses de bancada. Muito bom. Faltou alguma informação que a gente possa levar para quem está em casa assistindo? Falando um pouco sobre arborização, né? Sobre paisagismo. Trazer, né? Para dentro da casa das pessoas. A gente falou muito sobre as plantas filtrantes, né? Elas que têm esses benefícios aí. Que são naturais, né? Fácil acesso também para as pessoas adquirirem. Então, ao optar por plantas de interior, é sempre bom buscar a ajuda de um profissional, né? Então, por exemplo, se você quiser fazer um projeto de paisagismo ou se você quer simplesmente decorar o seu ambiente com plantas. Porque muitas vezes não é só a casa, né? Hoje em dia, ambientes comerciais, né? Aqui o próprio estúdio a gente já percebe, né? Há algumas espécies. Então, assim, muito importante se atentar porque as plantas, elas também têm necessidades. Então, é quantidade de rega, iluminação, insolação, se ela pode ou não receber luz direta, se ela é uma planta de sol, se ela é uma planta de sombra, né? E decorar cada vez mais com as plantas, né? Muito bom. Sabe outra coisa que eu não falei e que eu acho interessante? Você falou, mas a gente pode chamar a atenção. Hoje em dia a gente vê umas texturas mais grossas nas paredes. Isso também, de uma certa forma, deixa o ambiente um pouco mais com frescor ou não? Porque hoje a gente vê que dentro das casas as pessoas usam aquelas texturas, usam aquelas placas que, de uma certa forma, ficam um pouco distantes da parede de fora, né? Isso. Quanto mais espesso essa parede, né? Melhor. Ah, porque evita que esse calor entre. Isso, essa troca térmica, ela demora um pouco mais a se dissipar, né? Então, eu acredito que essas placas que vocês estejam falando, ou é das placas sementícias, ou as placas de gesso, que elas têm uma geometria. E hoje em dia as pessoas usam muito dentro de casa, né? Isso, exatamente. E o gesso, ele é frio, né? Então, de certa forma, também ele serve como um condicionante positivo aí para o ambiente inteiro. Gente, aproveitamos e falamos de tudo. Isso é que é uma arquiteta, nos ajudou aqui na hora dessa reforma rápida, mas não deixou de facilitar, com certeza, a vida das pessoas. Eu quero agradecer a Raila Souza, arquiteta, e dizer que se você quiser dar uma mudada, ainda dá tempo, todos os dias é dia de mudar. Sim, com certeza. E quem quiser contratá-la, tá aí o Instagram dela na telinha, mas eu queria que você reforçasse falando para quem tá em casa. Perfeitamente. As pessoas que... Hoje eu trabalho essencialmente com arquitetura paisagística, né? Nós temos duas floriculturas aqui também, fornecimento de plantas. Vocês podem estar acessando aí o meu perfil, chamar no direct ou no WhatsApp e levar o melhor para as pessoas através das plantas, do paisagismo. É bom que você vai até na casa da pessoa, se for necessário, fazer aquela visita para dar as melhores dicas. Sim, consultoria. Muito bom. Obrigada, tá, Raila? Muito obrigada.